Fala pessoal, eu sou o Elton, sejam muito bem-vindos ao Codemaster número 40, 40 programas quem diria, e para comemorar esse episódio especial nós vamos falar a respeito de três grandes milagres na indústria, a gente vai ter várias opiniões favoráveis, diversas, mas vai ser muito bacana falar desses jogos que é a amostra do que hoje está faltando, que é o esforço coletivo para trazer algo de qualidade em uma plataforma que talvez não era nem para receber determinado jogo. Estou aqui, enfim, com ele, o galã de São Paulo, o galã de Guarulhos, Gerson Pedro, GP, Retro Games, e ó, vou mandar um beijo aí, ó, dona Nissinha, minha chegada, está aproximando o fim do ano, a senhora já sabe, né? Aquele churrasco, aquele frango assado, já pode reparar aí, que nós vamos chegar aí para apreciar a senhora. E nosso amigo Alan, diretamente de Salvador, hoje ele não está em Manaus, hoje ele está na casa dele aí no QG, rodando ali, se eu não me engano, parece que é o The Dora Live, dois, não sei, três, parece que é alguma coisa assim. É o dois, é o dois, é o dois, o homem tem bom gosto, então, Gerson, manda seu salve, enfim, Gerson voltou das férias, manda seu salve aí para ele começar. Nossa, que prazer. E é, rapaziada, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de volta, depois de uns dois, três programas aí que eu não participei, mas a gente estava bem coberto aí com a rapaziada representando aí a gente no Codemaster, tamo junto, prazer, Alan, estar com você aqui, queria ter tido ali no último episódio da CRT, bicho, nossa, se eu tivesse ia ser uma abrigaiada do caramba, mas foi muito da hora, parabéns, Alan, que foi muito da hora ver você e o Léo falando das CRTs, inclusive eu estou entrando no mundo das CRTs agora, olha que beleza, logo mais... Traí no movimento, hein, que vergonha, vergonha. E o HDMI 2.1, bicho, puta que parei, eu não estou nem me reconhecendo, vai em breve novidades aí sobre isso, mas vamos aí, vamos falar desses jogos aí que fizeram a nossa felicidade, dá um oi aí, olha lá. Fala, gente, boa noite, mais uma vez estar aqui, agradecer pelo convite, aprender bastante aí com os mestres aí, o Elton e o Gerson, e assim, hoje vai ter briga por causa disso aqui, ó. Vai. Tinha que ter aqui, ó, embaixo, o desnecessário. Como é que é, não é o desnecessário. Não precisava ter, né, existir. Não precisava, não precisava, mas brincadeiras à parte. Eu falei mal, mas eu comprei, original, original. Mas assim, brincadeiras à parte, vai ser bacana, a gente vai trocar uma ideia, e assim, eu sinto falta dos desenvolvedores das antigas, porque agora os caras com engine pronta, milhares de ferramentas, os caras dormindo para dar um jogo, e só tem jogo, deixa muito a desejar os jogos comparados antigamente. O jogo sai por temporada, né? Primeiro eles lançam o Alpha, depois o Beta, depois o Update 1, 2, 3, igual, por exemplo, o Fosa Motorsport, ele tá no Update 8. É, isso é uma coisa vergonhosa. É, então... Verdade. Cara, não dá, não tem desculpa. Não tem mesmo, não, cara. Antes da gente começar o programa, aqueles 30 segundos, que não são 30 segundos, que vocês têm jogado aí, eu vou começar. Eu tô jogando Real Bolt, Fatal Fury 2, a gente vai gravar um programinha desse jogo em breve. E tomando aquela surra, sendo espancado, né, eu não lembrava que era tão difícil assim. Demorei quase uma hora pra zerar uma ficha no nível 4, mas é um jogão, é o último Fatal Fury clássico, por assim dizer, né, porque depois a gente tem o Garou Mark of the Wolves, que abandona praticamente tudo que foi feito até ali. E, é, jogado, acho que é o primeiro jogo que vem nomenclatura lá, né, o GeoGiga Power, né, ultrapassando mais de 330 MB, apesar que antes disso já tinha jogo que ultrapassava, mas ali já tinha aquela ferramentinha pra comprimir, descomprimir dados, que a gente vai falar disso aqui nesse programa, e que a SNK colocava, não era um chip, não, era praticamente uma placa naquelas duas PCBs lá da MVS, né. Jogão, fica a dica aí, Real Bolt, Fatal Fury 2, você aí, Gesso. Ah, eu tô jogando mais Saturno, continuando testando o core do Mister. Um jogo que eu peguei esses dias pra brincar, e eu tava até na intenção de terminar, foi o Comic Zone, do Mega Drive. Recomendo, é um jogo muito bom. Eu joguei na época muito alugável, mas eu nunca tinha terminado. Aí fui terminar depois, época de emulador. Aí, fazendo umas comparações aqui, Mister e o hardware original, eu peguei pra jogar ele no Mister, né, no core do Mega Drive. E foi curioso que eu cheguei numa tela, acho que é na quinta, sexta tela, que chega uma parte que fica tão pesado o jogo, que começa a dar uns glitches no cenário. Mano, o jogo fica todo cagado. Aí eu olhei e eu achei que era uma coisa do core, né. Falei, será que o jogo é assim? Porque eu não lembrava. E aí, eu parei nessa parte, liguei o Mega Drive e continuei, cheguei na mesma tela. Meu, e é a mesma coisa. O jogo é cagado do mesmo jeito. E aí, o Comic Zone, eu acho que poderia até entrar nesse episódio de hoje. Porque você vê que é um jogo tão bem feito, ele tem tanto quadro de animação, a dinâmica do jogo é diferente dos outros, com aquela cara de quadrinhos, né, de gibi. E eu fiquei surpreso nessa parte, eu não lembrava que dava tanto glitch assim. Acho que é na quinta, quinta tela, eu acho. E o cenário, ele tem animação no fundo, é como se fosse um rio, e vem dois, três inimigos ao mesmo tempo. E aí, os sprites começam a estourar, a esloadar pra tudo que é lado. E no míster é igualzinho no videogame. E aí, o que eu peguei pra jogar inteiro foi o Comic Zone esses dias. Eu tô mais testando aqui e ali, não peguei nada específico pra jogar, fora esse. E você, o que você tem jogado aí? Aí, fica a dica aí pra um episódio dois e a gente colocar ele, então. É, é verdade. Só uma menção honrosa, né, vamos dizer assim. E você, o que você tem jogado aí? Eu consigo superar, mas superou em tudo. Tanto que eu pego o Breath of the War de hoje pra olhar, eu não consigo ficar cinco segundos com ele. Não dá. A evolução foi brutal. E jogou nesse game aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver, se vai enquadrar. Não vai dar pra ver. Não vai dar, ficou claro. Capitão Comando do Arcade, no RG35XXH, meu primeiro consolezinho do Abernick aqui, que eu relutei pra poder entrar nessa era do Abernick. E aí, eu esperei a promoção, esperei o lançamento dele, que eu vi que ia ter dois analógicos e tal. E como eu viajo muito, né, esse aí é o Arc S, né? É o Arc D, mas é a mesma coisa. E aí, como eu viajo muito, até que enfim eu consegui ter um console de qualidade realmente portátil. Esse console aqui dá no bolso, tranquilo. E assim, tá sendo a salvação da lavoura pra mim. Então eu vou falar pra você juntar suas moedinhas aí, separa 150 dólares, que tá chegando aí, máximo dois meses, um Mr. Portátil. Por esse valor. Não vai ter portátil melhor na sua mão do que esse. Então já vai segurando a graninha aí. É uma abençoada aí que tá fazendo esse serviço pra nós. Pra quem gosta de portátil e não quer pagar o valor do analog pocket, ou até os Abernick, né? Que tem os modelos bons pra caramba, mas esse aí que vai... Ele tem a mesma placa do Mr. dentro dele. E hoje o cara anunciou que vai ser uma tela de AMOLED, a tela do portátil. Cara, se deixar ligar na TV, vai ser perfeito. Vai deixar ligar na TV também. Vai ter tudo aí. Vai ser bom pra caramba. É, vai ser um salto, né? Porque o analog pocket é um bom portátil, ele não é nada ergonômico, ele tá limitado, né? Porque ele não tem como expandir memória, por causa que a analog faz os consoles muito fechados, né? Agora vindo um aparelho desse aí, com N possibilidades na agência. Você tá louco. Vai ser um mister na sua mão. Maravilha. Não sabia. Maravilha. Eu tô mais curioso pra saber como é que vai ser o design dele, né? Se ele vai ser tipo... 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 Tipo um Game Boy normal. É, eu espero que seja nessa pegada do ArcD aqui. É uma coisa mais confortável, né? Porque jogar na vertical é ruim pra caramba. Hoje tu tá montando a diferença do ArcDOS, a diferença. É que o ArcD, ele tem dual boot e tem 2 GB de RAM, né? O ArcS é só Linux e ele tem 1 GB de RAM. Mas em termos práticos de emulação, é fernado, né? Porque esse memória a mais é pelo rodar Android. E eu nem uso ele. Ah, maravilha. Eu só peguei por causa da cor do Saturn. Só por causa disso. Só por causa da cor. Então vamos lá. Vamos para o nosso layout cética dele aqui. Aquele aqui, ó. Nós vamos começar aqui rodando. Deixa eu tirar aqui o som que é de praxe, né, galera? Tudo ao vivo. Aí, pronto. Nós vamos começar aí com essa pérola da engenharia e da programação, que é o Street Fighter 02 do Super Nintendo. O jogo, originalmente, ele tinha mais de 224 megabits, né, da CPS2. Que, não sei quanto a vocês, mas eu acho o Street Fighter 02 dos três o mais bonito, né? Tanto em termos de cenário, em termos ali de golpes, né, finais. Os finais são bem diferentes entre si. E ele saiu lá pra CPS2 em 96. E aí, o que que deu aquele estalo no produtor do jogo? Como seria bom esse jogo no Super Nintendo? Porque ainda tem muita gente que tem Super Nintendo aí no mercado, né? O Nintendo 64 tinha acabado de ser lançado. E não se enganem, né? Esse jogo não saiu no Nintendo 64 porque a Nintendo não quis. Se a Nintendo quisesse, ele sairia. A gente vai até ver isso aí mais pra frente. Mas o foco do Nintendo 64 era o quê? Era ser a super máquina 3D da Nintendo, né? Aquele super console que rodava lá as estações gráficas lá de Jurassic Park, né? Os SGA, né? Silicon Graphics. Aquela coisa toda. Então aqui é proibido o jogo 2D, né? Apesar que tem aquele Pokémon Puzzle lá que tem umas coisinhas 2D, uma abertura aí. Enfim. Mas aí... Mortal Trilogy. Mortal Trilogy, né? É mesmo, bem lembrado. Aí, teve um esforço da Capcom de trazer esse jogo aí pro Super Nintendo. Eu acho que o que é mais marcante pra mim nesse jogo, quando eu joguei a primeira vez, foi que eu fui... TPS 2 em casa. Olha... Tá travando aí um pouco, Elton. O que é mais marcante foi o jogo travar. Olha lá, travou de novo. Travou de novo. Tá indo e voltando aí. Tá igual o fight. Na hora do fight, travou tudo. Tá igual o fight. Ele vai parar 3 segundos ali. Aí, acabou nos ajudando essas travadas. Que o que não tinha no fliperama, que eram esses carregamentos aí, antes da luta, né? Na verdade, são 3 carregamentos. Na hora que você aperta o start, tem um. Na hora que você escolhe o boneco pra ir pra aquela tela ali, daquele mapinha, tem outro. Na hora que vai começar o jogo, tem outro. E depois que você vence a luta, tem mais um carregamento. É uma travadinha. Tem mais um embutido. É que, quando o jogo saiu, a gente não sabia o porquê desses loads, entre aspas, né? Mas era a verificação e a informação de som, né? Que o chip de som do Super Nintendo, ele pegava algumas amostras. Só que essas amostras aí eram, vamos dizer assim, eram em larga escala. Então, ele não tinha tempo hábil de mandar uma informação muito rápido pra, de certa forma, isso aí vir mais rápido pra gente, né? É tanto lá naquela... Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês lá, aquela EPROM lá do Beta, né? Que foi descoberto. Exatamente. Que até naquele cartucho tinha e ele não tinha o chip especial à época, né? Que, antes de descobrir isso, a maioria das pessoas colocava na conta do chip, né? Do SDD1, né? Que, no caso, era ele que mandava a informação. Mas não era ele. Enfim, eu sou o adivinador de abas. Eu fiquei em cima do muro. E você, Gerson, o que você achava dessa versão aí dos Spider-02 Super Nintendo? Puta, essa versão foi um dos momentos mais silícitos que eu tive na época do Super Nintendo. Porque eu lembro que eu tinha o Super Nintendo, vi na revista que ia lançar, mas mesmo assim eu ficava incrédulo. Naquela época acontecia às vezes isso, né? Mostrava um jogo na revista, ó, vai sair pro Super ou pro Mega. Aí, daqui a pouco, o jogo não saía. E quando eu vi Street Alpha na revista lá, tipo, falando, ó, vai lançar tal data, aquelas fotos preliminar de protótipo mesmo. Tanto que esse protótipo que você mandou, eu já tinha ele fazia um tempo. E tem umas fotos na revista que mostrava bem do início que ainda não é nem esse protótipo. E fiquei curioso, né? E não sabia que já tava pra lançar. Um belo dia eu tava com o meu pai no bar. Acho que eu já contei essa história aqui, eu vou até tentar resumir. E eu encher no saco dele e comprar uma fita, porque tinha uma loja que vendia fita pirata. Ali do lado do barco. E aí eu esperei ele tomar umas 5, 6. Quando ele calibrou, eu falei a última vez, beleza, vamos lá. E aí chegando lá, tinha um monte, era um monte de fita de Super Nintendo, uma atrás da outra, né? Só o cartucho. E aí eu olhando pra ver qual fita eu ia escolher. Na época a fita era 30 reais, a pirata. E isso dezembro de 96. Lembro-se de dia como se fosse hoje. E quando eu olhei lá no fundo, eu vi a Street Alpha 2, a versão americana. Aí eu falei, Beto, que era o cara da loja. Falei, Beto, aquilo ali é Street Alpha. Ele falou essa, aí chegou hoje. Eu coloco aí pra me ver, que aí eu podia testar o jogo. Ele colocou. Na hora que mostrou a apresentação, eu já apertei Start, peguei o Ryu. E eu já tinha jogado no fliperama. Eu enchi a barra, dei dois ladukens, saiu, xingou laduk. Falei, meu, que coisa linda. Eu nem liguei pro fight ali que parou na hora, né? E aí eu falei, pai, leva essa. Aí ele falou, ó, só que essa aí é original, é americana, importada, 120 reais. Meu, 120 reais naquela época. Naquela época. Aí, meu, pai, você tá ficando louco com 120 reais? Eu não, compra, pelo amor de Deus, compra essa fita e tal. Aí o cara da loja falou, não, pode levar. Ah, você vai me pagando aos poucos. Meu, pai, beleza. Aí eu saí, fui pra casa com o S3 Alpha 2. Não tinha nem na locadora ainda. E eu lembro que quando eu cheguei na rua de casa, eu mostrei pra um amigo meu. Falei, meu, vem aqui amanhã pra nós jogar, ó, que eu tô aqui. E aí, no outro dia, a gente ficou jogando o dia inteiro. Então, pra mim, que tinha o Super Nintendo, jogava no fliperama. E às vezes jogava na locadora, pagando hora, no Saturno. Foi muito bom ter essa versão em casa. Claro que, você vai jogando, você vê, pô, ela é mais lenta. Ela não tem todos os efeitos no cenário. Não tem todos os quadros de movimento. Mas, pro que o Super Nintendo conseguia fazer, pra mim, isso aí foi um marco. Me deixou muito feliz. E a gente tirou muito contra nessa fita aí. E a única coisa que eu fico triste é que no final de tudo, depois veio o Play 1 e tal, eu acabei vendendo o Super Nintendo e não vendi essa fita. E tinha um primo meu que ele jogava muito comigo isso aí. Aí eu peguei e falei, ó, fica com a fita aí pra você. Aí ele, ah, beleza. Aí não deu uma semana, ele fez rolo na fita, não sei com o quê. Sei que ele deu fim na fita. Aí eu nunca mais tive esse jogo original. Mas, pra mim, é uma ótima versão no que o Super Nintendo pode fazer. O pessoal costuma até comparar muito com um jogo que tem do Gundam, né? Que é de luta também, que tem os strikes bonitos. E aí o povo, geralmente quem costuma falar mal dessa versão, compara com essa Gundam. Só que a Gundam, ela tem seis personagens só, se eu não me engano é só seis cenários. Nesse aí eles incluíram 18 personagens, 18 cenários, tem a apresentação, tem os sons. Então, do que dava pra fazer, eu acho que, pra mim, ficou bem satisfatório. Porque eu tive na época do lançamento e eu consegui aproveitar muito esse jogo. E até hoje eu jogo, eu não me incomodo de brincar nela. Tanto que ela tá rodando aqui atrás, aqui, ó. Só pra comemorar hoje. Só de raiva. Só de raiva. Rapidinho aqui, antes de passar pro Alain. O único cenário que não tem aí é o da Venezuela, né? Do Charlie, das cataratas lá e tal. Mas, por exemplo, eles conseguiram colocar ali pelo menos um take, né? De cada cena dos finais. Mesmo que não vão passar todas as cenas dos finais. É, as imagens mesmo. Vai tá passando ali pelo menos a história, né? Do que aconteceu ali. Igual, por exemplo, você vai enfrentar o Bizon, né? No último stage do Charlie. Aí fica um pouco sem contexto. Porque o helicóptero mata o Charlie ali, né? E ele cai na água. Mas tem o cenário do Matagal lá, do Rio e do Sagat. O que falta, pelo que eu lembro, o que falta nessa versão é só as versões do Dalsin e do Zangeth. Que é da versão Street 2, né? Que falam que não tem especial. E não tem o Ivo Rio nela também. Mas tem a Chun-Li com a roupinha lá da S-Fix 02. E era da hora tentar descobrir essas coisas também. Porque a gente tentava fazer o que tinha na revista. A única coisa que funcionava era o cenário secreto do Rio e do Sagat. E a roupa da Chun-Li. Mas foi muito bom. E quando a gente jogava contra, a gente não podia jogar nesse cenário aí do Matagal. Porque ficava muito lento jogando de contra. Só que aí, um belo dia colocamos na velocidade Turbo 2. Pronto, resolveu o problema. Agora fica rápido. Dá pra jogar. Claro que continua tendo slowdown. Mas deu pra tirar uns bons contras aí. Agora, Alan, com você, pode dar o seu fatality na versão. Não, não vai ter fatality, não. Assim, é bacana a gente conversar porque cada um tem experiência, né? Com cada jogo, cada console. E é muito legal. Assim, como eu conheci esse jogo? Primeiro, a primeira vez que eu vi esse game foi na locadora. Eu não tinha acesso a revistas na época. Nunca me interessei. Também questão de grana, mas também nunca me interessei. Então, não passei por esse frio na barriga ali, né? De ansiedade, de ver o jogo. Ver como é que tava a imagem e tal. Não passei por isso. Em frente à minha casa tinha um arcade em frente. Acordei, abri a porta. Tinha um baio, tinha um arcade. Tinha esse jogo. Metal Slug X. E o Super Sidekick 3, A Próxima Glória. Esses três arcades que tinha. Então, a Zero 2 a gente obliterou nos contras. E assim, uma criança de 13 anos, ela não vai ficar prestando atenção em efeito. Você pode pegar por osmose. Mas a gente não ia entender como é que era feito aquilo ali. Eu nem entendia que o arcade era melhor que o Super Nintendo, o Mega Drive, computacionalmente. Eu imaginava que tinha um computador ali dentro. E só depois de velho que eu fui entender que existiam as placas e tal. A gente não sabia disso. E aí, beleza. Cansado de jogar no arcade, apanhando bastante e batendo também. Um belo dia eu cheguei na locadora pra jogar Kill la Stinket. Que a gente nunca tinha visto ele no arcade. Eu não tive contato com esse jogo no arcade. Só depois emuladores. E foi naquela fase do Super Nintendo, que o Super Nintendo começou a receber um monte de jogo. Como é que fala? Aquele que você captura pessoas reais, tem o nome da tecnologia, da técnica. É digitalizado, né? Digitalizado. Digitalizado. A gente já tinha visto no Pit Fighter, no Mega Drive, mas bem básico, rudimentar. Comparado ao Kill la Stinket, a Mortal 3, por exemplo. E nesse mesmo dia que a gente foi jogar Kill la Stinket, tava esse cartucho lá. E aí, beleza. Eu tô vendo lá o cartucho naquela época na locadora. O pessoal deixava lá mesmo. A capa original, tudo certinho. A caixa do cartucho. Eu olhei aquilo e eu pensei que foram aqueles jogos piratas. Que depois a gente foi saber que era Mugei, né? Eu lembro que tinha o Street Fighter X. X-Alpha do Super Nintendo. Vocês já viram? Já, eu joguei ele na época. Tem Tekken 2 também. Sou o Ed. Isso. Mas era bem jogável, tá? Depois peguem aí no emulador e testem. Era horrível. O Street Fighter Alpha. Mas na época pra gente era jogar. É verdade. Eu lembro que a X-O League, quando você dava rasteira nela, ela defendia embaixo. O chute passava por dentro dela. Todo mundo pegava ela por causa disso. Que dava pra você contra-atacar. Mas enfim. Eu pensei que era um cartucho assim, entendeu, gente? Mugen. Só que eu não sabia que era Mugen. Cartucho pirata chinês. Aí eu não dei muita fé. Aí eu tô jogando meio que no Stinket lá. E do lado sentou um casal. Um menino e uma menina. E eles botaram esse jogo. Cara, quando eu olhei pro lado, eu só ouvi no barulho, né? Das magias, o som. E muito característico. Muito parecido com o do arcade mesmo. Claro, dadas as medidas e proporções. Mas bem competente. Se tratando de Super Nintendo. Aí eu comecei a prestar atenção. Tanto que chegou a minha vez de jogar. Eu perdi no contra. Tava aí mais dois amigos. Era uma vez de cada. Eu peguei e fiquei só prestando atenção. E eu lembro que eu pensei que o Super Nintendo tava com defeito. Depois eu entendi que era o jogo. É sério, não é zoeira, não. É sério mesmo. Eu sei que é engraçado. Mas é engraçado, né? Porque acontece mesmo. É. Eu imaginei que o console tava com defeito. Porque a gente nunca tinha visto isso. Se vocês pararem pra pensar. Jogo que tinha loading. Eu só me lembro do Mickey Mania. Que era bem explícito. A gente via que tinha um loading ali. O Batman também. Todo mundo comentava. O Batman também. O Batman também não. O Batman eternamente. Ele até escreve. Hold on. Espere. Aí você tinha que esperar. Eu nem me lembro disso assim. O que marcou foi o Mickey. E a gente se vangloriava. Tá vendo? O meu jogo também tem loading. Igual o Playstation. Entendeu? Tinha essas coisas assim. De a gente querer se vangloriar. E aí, cara. Cara, esse console tá com defeito. Não é possível. Porque vai começar a luta. E trava. E o jogo é um pouco lento. Mas assim. Hoje em dia. Depois que a gente conhece. Vai vendo a história. Como foi feito. A gente zoa um pouco. Mas na época era fantástico. Embora que eu joguei bem pouco no Super Nintendo. Eu não tive o prazer de ter a FIFA em casa. Talvez se eu tivesse. Eu ia ter uma nostalgia bem forte. Joguei pouco em locadora. Mas como eu tava acostumado a jogar na arcade. Eu achava muito diferente. Não era nem que era ruim. Entende? Eu achava que era diferente. Porque uma criança de 13 anos. Não vai entender de Sprite. De FPS. Eu nem percebia. Quando o jogo rodava a 30. Ou a 20. Ou a 60. Não existe. A gente jogava lá. Apertava Start e jogava. E aí. Depois de velho. Comecei a ser entendido. Aí comecei a pesquisar. Tudo sobre games e tal. E caiu nessa história desse jogo. Como foi feito. E aí que eu brinco. Que esse jogo aqui. Eu posso falar mal. Porque eu comprei. Pelo menos eu falo mal. Mas eu comprei. Gasto. Investi. É original. Eu acho que foi uma tentativa desesperada da Capcom. De faturar um cascário. Por isso que eu falo que é desnecessário. Porque assim. A base instalada do Super Nintendo. Sabe que é bem grande. Na época era grande também. Então os caras. Ao invés de focarem. No próximo console da Nintendo. E até eu falo que o controle já tava pronto. Nenhum controle. Ia precisar a Capcom lançar um modelo especial. Como ela fez com alguns consoles. O controle já tava pronto. Como o Elton falou aí. Ah. O 64 era focado em jogos poligonais. Mas podia fazer alguma coisa. Tipo como o Dreamcast fez. No King of Fighters. Por exemplo. Que o personagem é 2D. Colocava o cenário ali em 3D. Poligonal. Entendeu? Eles podiam. Eles perderam a oportunidade de fazer isso. E aí. Eu acredito que. Eu acho que a Capcom investiu muito. Não foi barato. Pra produzir esse jogo. Muita tecnologia envolvida. Cara. Outro dia eu abri. Esse cartucho pra limpar. De vez em quando eu faço isso com meus cartuchos. E dentro dele. Parece que tem outro Super Nintendo. Se você for ver. É muito chip, irmão. Foi muito esforço. Sabe o que eu me lembro? Eu não sei se vocês acompanhavam o Flashman. Na infância. Eu lembro que teve uma luta. Que o Titan Jr. perdeu. Todo mundo pensava. Que acabou a luta. Daqui a pouco vem o Gran Titan. É esse cartucho aqui. Aqui é o Gran Titan. O Super Nintendo vira um Gran Titan. Quando você encaixa nele. Tanto é que não é toda a fonte que funciona nele. Sabia disso? Até o Elton tava com problema do. Tentando rodar. Não é toda a fonte. Tem que ser uma fonte que passe a corrente específica. E necessária pra rodar ele. E você deu até sorte. Original. E você deu sorte por um detalhe. Quando você comprou o cartucho e chegou em casa. Você conseguiu rodar. Porque a maioria dos Superintendos desbloqueados. Esse cartucho não funciona. Dá o famoso delete lá na tela. É que o meu não era desbloqueado. Apesar que te confesso que eu sempre usei cartucho pirata nele. E é até uma dúvida que eu tinha esses tempos atrás. Por que o povo fala videogame desbloqueado? Pra mim o desbloqueio era só a chavinha ali. Mas eu usei muito cartucho pirata. Mas nunca aconteceu de um cartucho não funcionar. E o meu Super Nintendo veio da loja. Não foi do Paraguai. Na época tinha muito amigo que trazia o videogame do Paraguai. O meu veio de uma loja de brinquedos perto de casa. Essa loja inclusive existe até hoje. Meu Master System e meu Mega Drive vieram de lá também. E por isso que eu não tive problema também. Eu nunca tive problema nem com ele. E nem com nenhum jogo pirata. E eu rodei muito jogo pirata. E tinha uma locadora lá na... Uma outra locadora perto de casa. Que é essa locadora que tinha muito jogo japonês. E tinha muito jogo pirata também. E nem dessa locadora eu tive problema. Teve só uma hora que eu peguei uma fita japonesa. Que aí eu tive que quebrar o laque lá. Pra poder a fita encaixar. Mas de não pegar eu não tive problema. Mas é interessante você ter falado isso. Porque eu tinha essa dúvida. E foi pesquisar há pouco tempo atrás. E vi que era isso mesmo. Ele aparece o glitch na tela. Como se fosse aqueles três headlights do Xbox 360 Fetch. Eu tive um 360 que deu três headlights. E aí a tela fica cheia de... De glitch, né? Fica toda quebrada. Toda quadretuada. E tanto que eu tenho dois Super Nintendos por conta disso. Eu tenho o meu velhão de guerra. Esse jogo não funcionou. Eu fui pesquisar na época. Na época de Orkut ainda. Sobre esse problema. E aí fiquei olhando lá no Mercado Livre. Pessoas de bairro conseguiam comprar outro Super Nintendo. Só por causa desse cartucho. E assim, eu acho que foi algo pra época incrível sim. Eu sei que eu zoio o brinco com vocês. Mas agora depois de adulto, na zoeira, né? Por mais questão do que a Capcom quis criar um cascalho. É igual o Battletoads do Mega Drive. Cara, esse é o tema pro próximo vídeo. É bem complicado. Você pega o Battletoads do Nintendinho. Oito bit. E coloca do lado do Mega. Meu Deus, o do Nintendinho dá um cambau. Em tudo. Até na minha opinião graficamente. Dadas medidas e proporções. Do que o Nintendinho pode entregar. E do que o Mega pode entregar. Mas esse assunto até talvez pra outro vídeo. Um debate. Então eu acho muito que a Capcom. Ela quis ganhar um cascalho mesmo. Eles não focaram nos próximos consoles. Ou nos consoles atuais. Entendeu? Sei lá. Podia alançar pro Jaguar. Não sei, cara. Os caras pegaram o Super Nintendo. Por causa da base instalada. Entende? Mas assim. Então Marco. Isso aí. Nessa parte eu acho que a Capcom tava certa. Porque o 64 era novo ainda. O Super Nintendo, como você falou. A base já tava instalada. Era muita gente que tinha. E eu acho que a ideia é. O pessoal vai querer comprar. E eu acho que deu certo. Eu nunca cheguei a ver o número de vendas desse jogo. Pro Super Nintendo. Mas pelo alvoroço que eu vi. Pelo menos aqui onde eu moro. Na época. Foi um acerto. Do mesmo jeito que tinha. Foi o acerto ter pro Saturno e pro Play 1. Porque tinha muita gente que não tava ainda. Indo pro Saturno e nem pro Play 1. E tem gente que nem foi. Naquela época. E conseguia jogar. E você via na locadora. Que depois de uma semana que eu tive. Ela chegou na locadora também. Não parava essa fita. Eu ficava até me gabando. Porque os moleques tudo querendo alugar. E não conseguia. E eu tenho. Eu tenho. Era pra você alugar. Pra galera. É. Aí o molecado ia pra minha casa pra jogar. Ao invés de ficar esperando lá pra alugar. Entendeu? A gente jogou muito isso aí. Foi uma época. Na hora. É. E você encontrou uma foto bacana. Desculpa. Só pra complementar. Deu uma travada. Deu uma travada no fight de novo aí. Sim. O Elton tá na versão super. Eu vou ter que dar uma travada. Repressão e Snare. Entrou um corner aqui. Pera aí. Deixa eu pôr ele aqui. Olha ele aí. Agora chegou. Vai apagar uma prenda aí. Tô que configurar ainda. Tá sem luz aqui. É que... Mas dá pra te ver. Relaxa. Tá tranquilo. Tá tranquilo aí, irmão. Dá pra te ouvir e te ver. Aí, Capitão Romanda aí. Jogão, hein? Aí, Tiago. Aproveita que você chegou. Que já dá a sua opinião. O que você acha do Street Fighter? Mudou já, Elton? Mudou, né? Mudou, né? Eu acho uma boa posição. Acho o quê? Fala de novo. Na época. Tá picotando tudo aqui, velho. Agora eu acho que estabilizou. Vai relaxar. É, então. Pra quem teve e teve a oportunidade de jogar na época, foi maravilhoso, né? Hoje em dia, se comparar hoje em dia com a versão arcade, chega até a ser desonesto, né? E teve uma outra coisa também, que muito tempo depois eles descobriram como é que usava o Evil Akuma, né? Nessa versão aí. É, tinha. Tinha. Não teve lugar nenhum na época. É. É aquelas manhas que deve ser que o cara pega pra fazer alguma coisa pra quebrar o jogo ali e descobre. Porque não tem condição. Esses caras descobriram uns negócios desses, não. Mil anos depois. Os caras descobriram uns negócios assim no Fighting Vipers do Saturno essa semana. Tem uma roupa da menininha lá, tem um cenário não terminado. Aí os caras tão lançando a ISO agora com essa roupa e esse cenário não terminado pra precisar fazer código nenhum pra acessar. Não sabia. Aí tem até uma ronta também depois que saiu, né? Pra gente finalizar no Street Fighter, que você só aperta Start em cima do Akuma e pega a versão dele, Evil Akuma, né? E também não tem essa questão dos loads, né? Que o pessoal vai lá e coloca... Isso, tem a versão... Pra não checar. A versão MSU. É, quem não jogou ainda, recomendo. Porque além de terem tirado muitos slowdowns, tem as músicas do Arcade e não tem essa travadinha aí do Fight. Vale a pena dar uma procurada aí. É, vale a pena. E aí, em 2001 a gente vai pra essa pérola aí, que é o Capcom vs SNK Pro. Esse jogo saiu no Japão só pro Dreamcast, né? E nos Estados Unidos e no Japão pro Playstation 1 e pra placa Naomi. Então aí já é uma coisa ainda mais avançada, né? Porque comparar o abismo de diferença do Dreamcast pro Playstation é uma coisa ainda mais insana, mas o trabalho da Capcom aqui também foi muito bom, né? Ela sacrifica aí os efeitos de luz, a resolução dos bonecos, né? Você vê eles bem pixelados. Não vai dar pra ouvir aí no Options, mas aí também tem o nosso easter egg da Kaiser. Eu, particularmente, quando eu joguei esse jogo, eu joguei muitos anos depois, eu nem sabia que existia pro Playstation, né? Na época eu só tinha o Dreamcast e eu não tinha Playstation. E, cara, é muito bem feito. Muito bem feito. A jogabilidade é muito boa. É maravilhoso. Que é a parte gráfica que foi sacrificada, assim, de forma absurda, mas isso daqui, ó. Isso daqui é como se eles tivessem, por exemplo, pegado o King of Fighters 98 do Dreamcast e colocado o Playstation nas devidas proporções, né? Apesar de ter muita coisa aí que é reciclada da CPS 2 e que o Playstation já até tratou, né? Nos Street Fighter 0. Mas é maravilhoso, né? Eu acho esse jogo aí, né? Esse jogo é incrível. Mas 2001 também, né? O pessoal já sabia de cabarrabo o hardware do Playstation. O Playstation desde 94. Ah, mas mesmo assim. Mesmo assim, cara, pra colocar aí foi difícil. Então vai lá, começa aí você aí. O que você achou desse jogão aí? Olha lá. Eu peço até desculpas se eu furei a fila aqui e não me empolguei. Porque assim, ó. Ah, relaxa. Vocês são mais estudiosos aí do que eu. Eu sou mais um jogador. Estudo bem pouquinho. Aprendo com vocês, né? No grupo e etc. Nos grupos. Tudo me dá a crer, me leva a crer que esse jogo foi feito do zero para o Playstation 1. Acho que não foi um porte. Porque a qualidade que ficou, cara, foi algo assim absurdo para o Playstation. Absurdo. Abismal. Bom, se fosse um Sega Saturn, a gente não estava estranhando. Ia ser algo que a gente já esperava por causa do cartucho de 4 MB que provavelmente ia usar e tal. Mas o Playstation 1, ele é extremamente limitado para rodar isso aí. É a mesma coisa de você estar vendo Shenmue rodando no Playstation 1. Esse jogo. Cara, os caras fizeram algo assim incrível. É o que o Elton falou de iluminação, boneco pixelado, na boa. Ninguém percebia isso na época. Ninguém percebia. Percebia, sim. Deixa eu só fazer a defesa. Deixa eu fazer a defesa. Só aqueles ratos de fliperama mesmo, que jogou na Naomi e era acostumado a jogar. Ou quem tinha console em casa. Tinha um Dreamcast, como o Elton foi privilegiado e teve. Eu não sei se o Play 2 teve esse jogo. Não sei, vocês podem me corrigir. Acho que não. Acho que não, é só o 2. Tá, então assim... Ele só teve no Playcast e no Playstation mesmo. Tá. O cara que jogava em locador ou na casa de amigos, eles não tinham que comparar, entendeu? E esse jogo aí foi impactante pra mim. Quando eu vim na época, cara, eu não acreditei. Foi um trabalho assim, bem feito. E eu já jogava no Dreamcast na casa de amigos. Eu não tinha Dreamcast. A diferença é grande. Mas depois que você fica ali meia horinha jogando, parece que o seu cérebro é acostuma, né? Até porque a jogabilidade é perfeita. Não deixa a desejar em nada. Ah, tem menos quadro de animação. A gente não percebia isso. Pelo menos eu não tinha esse olhar crítico pra ficar contando quadro de animação. Não dá. Eu queria lá apertar start, dar meu golpe, fazer meu combo, jogar. E é isso aí que importava. E foi maravilhoso esse jogo na época. Esse jogo, sim, foi necessário pro Play 1. Voltando lá os 3.0 ou 2. Do Super Nintendo. Esse game aí, cara. Esse game foi incrível. Foi não. É incrível até hoje. De vez em quando eu pego pra jogar um pouquinho. É engraçado, né? Não, e é engraçado ver porque a minha experiência com ele foi diferente. Eu já tinha o Dreamcast. Tanto que eu vendi o meu Play 1 com todos os jogos pra comprar o Dreamcast. Porque quando eu vi a primeira vez eu fiquei louco. E esse jogo foi o primeiro jogo que veio com o Dreamcast. Eu comprei ele. Tinha mais uns quatro. Mas esse aí me chamou muita atenção. E eu joguei muito ele no Dreamcast em casa. Quando a rapaziada viu lá. Ficou todo mundo doido. Os gráficos eram muito bonitos. Tudo era da hora nesse jogo. E aí um belo dia eu fui na casa de um primo meu. Que ele tinha o Play 1. E eu nem sabia que tinha lançado pro Play 1. E aí cheguei e ele tava jogando. Falei, oxe, no Play 1? Aí fui eu que achei que era uma versão pirata. Porque eu não sabia que ia sair pro Play 1 também. E aí eu olhei e falei, nossa, mano. Até que ficou da hora, né? E aí eu via já a falta de quadro de animação. Os sprites estourados. Mas isso é também, eu tinha esse olhar muito por culpa da Gamers. Porque eu lia muito a revista Gamers. E a revista Gamers falava muito já dessas coisas. De quadro de animação, de falta de frame. Número de sprites na tela, essas coisas. Então, como eu lia, eu começava a reparar essas coisas. Desde a época da 96, da versão do Play 1, eles já falavam disso, né? Das diferenças de quadro de animação. E aí eu reparei em tudo isso, mas eu achei bacana. Só que foi a única vez que eu joguei. Foi nesse dia. Aí depois eu fui experimentar no emulador. Experimentei no Mister também. E ela realmente é um port da versão do Dreamcast. Só que eu uso alguns truques aí. Você pode ver que os sprites, eles são meio que formados como polígonos. Tem muita parte de polígono no jogo. Então, como o Play 1, ele trabalha melhor com polígono. Então, acaba meio que não ficando tão sufocado pra processar o resto. Foi um pouco o que fizeram na Street 03 do Play 1 também. Se você ver os impactos dos golpes, são tudo polígono ali. Porque quanto mais polígono na tela, menos sprite, menos RAM usada. E o Playstation consegue trabalhar melhor. Então, eles foram muito inteligentes nessa versão aí do Play 1. E ficou muito boa. Na época, tá certo que não era todo mundo que conseguia ter um Dreamcast. Porque era caro. Era mais fácil. Pra quem morava próximo do centro de São Paulo, igual eu, era mais fácil. Porque ao invés de pagar 800, 900 em uma casa do Bahia, pagava 400 reais. Que foi o valor que eu paguei no meu Dreamcast na época. Logo quando veio pro Brasil. E valeu a pena. Mas essa versão do Play 1 aí, eu confesso que é muito boa também. Eu não chego a considerar... Não sei se eu chego a considerar ela tão... Tipo um milagre. Porque eu, na minha visão, eu acho que o Play 1, ele tinha capacidade de fazer. Igual ele teve pra fazer o 98, a 99. Eu acho que a 99 me impressionou mais do que essa aí. Mas mesmo assim, ficou tudo ali no lugar. Eu não sei falar o que que tá faltando nessa versão. Além dos efeitos do Dreamcast. Os quadros de animação. Ficou muito boa também. Você chegou a jogar essa aí, Thiago? É, essa daí, infelizmente, não. Eu já fui pra 2, né? Ah, Street Fighter 2. Só que... Depois que eu descobri que saiu o PlayStage, fui ver. Eu falei, nossa, a versão ficou bem feitinha mesmo, cara. Mas é um baita jogo feito. Eu gosto pra caramba de Street, né? Então... Mas, infelizmente, eu tô jogando Dreamcast mesmo. A versão 2. Por isso que eu descobri essa ruim. Esse aí é tipo como se fosse um upgrade, né? Do Capcom vs SNK 1. Que aí tudo que você desbloqueava no primeiro aqui já vem aberto, né? E ainda tem a inclusão de mais dois bonecos. Que é o Joe e o Dan. Que é eles que ganham lá o torneio do Capcom vs SNK. Só na zoeira mesmo. Ô, Gerson, o que que tem... Não entendi. Tem a normal e a Pro, que é essa aí. Saiu essa Pro pro Dreamcast também. Que tem o Joe e o Dan a mais. O PlayStage só tem essa última. O Dreamcast é a Pro. Isso, que é a mais completa, né? Ah, tá. É a mais completa. Ó, o que eu notei, assim, de diferença, né? O HUD ali da barra de live é um pouquinho diferente. E esses efeitos aí, né? Eu peguei até no extra só pra mostrar na hora que tá carregando e tal. Igual você falou. É um jogo que ele já mistura muita coisa de transparência. Que o Playstation faz bem. Essa parte de polígono do Playstation também faz bem. Então, de certa forma, se o jogo fosse, vamos supor, igual o Marvel vs. Capcom 1, que é um jogo do CPS 2. Ele é muito sofrível no Playstation, mas eles conseguiram pôr ele no Playstation. Eles adaptaram o jogo ao hardware, né? Tanto que você vai escolher um boneco, vai ser um contra um, e ser o parceiro, né? O parceiro ali do Strike, se você não estiver jogando naquele modo de espelhamento de dupla. Mas descaracterizou o jogo totalmente, né? Aqui eles conseguiram colocar o jogo em toda a sua essência. E o que eu achei mais, assim, na minha opinião, que foi mais impactante é o tempo de carregamento do jogo. Porque aqui tá rodando o Edge Station, mas o Edge Station eu não coloco o Fast Load. Mesmo porque eu acho que ele nem faz isso, né? Lá não tem essas opções. E é um carregamento bem honesto. Pela complexidade do jogo, né? Porque o jogo tem alguns cenários, igual esse cenário aí no Dreamcast, ele tem uma cutscene antes, né? Que ele mostra ali o caminhão batendo, sofrendo um acidente e tudo mais. Mas só dele estar colocado, aquele fogo mexendo, não tá uma coisa colada. Pra mim já é assim... Já é... Como é que fala? Absolutamente cinema, né? E olha o número de quadro de animação que tem aquele fogo ali no fundo. Porque normalmente você ia pegar um negócio e ia ter uns 2, 3 frames ali no máximo. E aquele ali, se você for comparar com o do Dreamcast, tá faltando... Isso aí eu já fiz essa comparação. Tá faltando só um bonequinho ali que tem um bonequinho no fundo no Dreamcast. Que ele é um boneco parado, ele nem tá se mexendo. Ele tá no meio do fogo ali apagando. E no Playstation não tem. É a única diferença que tem. E uma coisa que marcou muito na versão do Dreamcast é aquela tela que fica a sombra dos personagens na parede, né? Nossa, aquela... Primeira vez que eu vi no Dreamcast aqui, eu fiquei, caramba, que muito louco. E no Play 1 não tem. É claro que não ia dar pra fazer aquilo, né? Mas na essência tá tudo aí bonitinho. Ficou muito boa essa versão. E esse jogador, ele tem poucos cenários, assim, efetivamente em 3D, né? Eu acho que é só aquele cenário que tem aquele dragão lá no fundo. Eu não lembro se o cenário do Bison também tem algum elemento 3D. Mas se você for ver assim, basicamente, a menos que esses sprites aí sejam tudo polígonos, disfarçados, eles conseguiram fazer o console trabalhar dessa forma numa área que não é tão bem, né? Não é tão bom assim. E até fazer um comentário, dois comentários. Quando o Gerson falou da KOF 99, que ele achou mais impactante, eu ia falar sobre o load. Porque o load da KOF 99 é padrão Neo Geo CD, praticamente. Olha, principalmente o primeiro load, que carrega os dois personagens. O segundo é menos sofrível. Já esse jogo, o load, pra mim, é ok. Um jogo de luta básico, ok. E, só um paralelo, o mesmo pensamento que a Capcom teve na base instalada no 0.2 do Super Nintendo, ela teve aí. Porque, assim, o PlayStation 1 pedia esse game, entende? Pedia. É um jogo, assim, impactante mesmo pra época. O cara que tinha um Play 1 e tava rodando isso, ainda mais se ele nunca viu a versão de arcade do Dreamcast, era algo incrível, irmão. Esse nível de detalhamento, esse tipo de sprites, que o Gerson até falou que é poligonal, usaram truques pra poder, nem sabia disso. Usaram truques lá pra poder o console trabalhar na zona de conforto dele, entre aspas. Uma coisa, esse console não tá confortável rodando esse jogo, irmão. Não tá, deve tá rodando o clock máximo de memória, clock máximo de processador. O console deve esquentar um pouquinho mais. Mas, assim, cara, pra época foi impactante esse jogo. É verdade. Chegamos, agora sim, o supra sumo da tecnologia, meu amigo. Isso aqui, eu acho que, desde Shenmue, foi um dos maiores investimentos aí, porque tem um Shenmue pro Saturno, né, pra quem não sabe. Só que eles acabaram depois pegando tudo que saiu lá e jogaram no Dreamcast, né. Como sempre, a SEGA fazendo cagada, né, mas enfim. SEGA fazendo ceguista, né. É, podia vir 16 CDs que a gente ia comprar, mas os caras não deixaram de fazer isso. Então, o inimaginável aconteceu, que foi o Resident Evil 2, né, no Nintendo 64, né. Os caras colocaram, ah, o cenário de um, os mesmos dados de um disco, que estão no outro disco, enfim, é só um disco de 700 mega, ah, não sei o quê. Ah, no PSP foi um e-boot de 400 mega, aí o cara esquece que a gente tá em 2000 e não sei quanto que fizeram isso, né. O sistema de compressão que o PSP usava pra pegar aquilo na PSN lá, coisa que nem existia naquela época, na década de 90. E só aí de vídeos, né, que a galera colocou mais de 15 minutos de vídeos, dentro de um cartuchinho de 64 megabytes, esses 15 minutos aí, tinha que ser ocupado em pouco mais, não, pouco mais não, em 25 megabytes apenas do cartucho, né. Porque o restante era pro resto dos assentos aí do jogo, que tem um ótimo artigo da Digital Founding, e também um outro artigo que eu, na época que eu tava pesquisando, que agora eu esqueci o nome do site, que esses vídeos aí, o PlayStation, né, que ele já tem, né, em sua própria arquitetura, essa parte aí de compressão e descompressão de vídeo, ocupava mais ou menos, se fosse ali os arquivos puros, 4 gigas. Então, no próprio PlayStation, isso aí já tava comprimido, só essa parte aí dos vídeos, né, e também tem a parte sonora também, que eles tiveram que usar uma ferramenta que era lá da, da, como é que chama, gente? Aquela Sector 5, não? Como é que chama? Esqueci o nome lá de uma das melhores... Sector 5. Exatamente. Que foi, isso aí foi um divisor de águas dentro da Nintendo, porque a Nintendo compartilhou coisas que ela não compartilhava com ninguém, né? Acesso total, arquitetura do aparelho, pegar uma de suas principais, Force Party, no caso, né, uma de suas divisões pra auxiliar no desenvolvimento do jogo, coisa que a NEC fazia com o PC Engine, né, fez lá no Street Fighter Champion Edition, e a Sega não fez com o Saturno, né, pegava os melhores kits, é só meu, foda-se aí, morre aí, só esse tipo de programa lá. É isso aí, por isso que a Nintendo está até hoje aqui, né, por causa disso. Depois, eu desci o cacete no Nintendo 64, depois que eu fui estudar um pouco a respeito do desenvolvimento de jogo, ó, retiro tudo do Nintendo 64, não falo que eu posso colocar fumaça, fogo, uma coisa que, assim, que pra mim era inimaginável, é isso aí, né, não sei vocês aí, comecem aí, briguem, mas o milagre aconteceu, o Resident 2 no Nintendo 64. Cara, ó, cara, vamos lá, se me permitem pra eu começar aqui. Eu volto àquele início do 02 lá, na época eu não entendia, descompressão de vídeo, eu nem sabia o tamanho, de memória do cartucho do 64, eu não sabia de nada, eu sabia que os jogos eram bonitos, eram poligonais, que era a moda, né, a tendência do momento ali, Saturno, Play 1, um pouquinho de 3DO ainda, muito já saindo ali, né, e o Nintendo 64, que era o principal console na época de tecnologia, eu não sabia de nada disso, eu sabia apertar Start e iniciar lá. Eu fui saber desses dados técnicos depois de anos, vendo internet, vendo no Qt, aí eu fiquei mais impressionado ainda, e até uma curiosidade, a primeira vez que eu conheci esse jogo foi no Nintendo 64, porque eu troquei um Mega Drive Super Nintendo que eu tinha por um 64, de um amigo que ganhou e não gostou do console, e depois os pais descobriram que as fitas eram mais caras que o console até, em algumas situações, tinha a fita mais cara que o console. Então, a gente fez essa troca aí, e eu comecei a jogar o Nintendo 64, não tinha cartucho, fui na locadora, locava um jogo por semana, e uma dessas vezes que eu fui, eu loquei esse jogo. Já tinha ouvido falar, do Play 1, claro que tinha, já tinha visto em locadora, mas foi pegar pra jogar e zerar, foi na 64, e assim, cara, foi uma das melhores experiências que eu tive. Assim, eu achava muito bonito, eu achava, não acho, até hoje, né, muito bonito, aquele efeito de fogo, logo no início, aquele cenário queimando ali, e esse cenário agora aí que apareceu, cara, isso aí explodiu a cabeça na época. Foi algo, assim, incrível. Caraca, o que é isso? Principalmente quem saia do primeiro Resident, né, que eu joguei a exaustão, no Sega Saturno, e até no Playstation 1 também, só que em locadora. Então, esse jogo, cara, foi, pra mim, fantástico, eu tive a experiência perfeita. Ah, mas as cutscenes são embaçadas, dane-se. Ah, mas o som é abafado, dane-se. Ninguém prestava atenção nisso, cara. Pelo menos um jogador normal, mal como eu, não nerd, né? Tem os nerds estudiosos aí. Até porque eu jogava em TV de tubo mono. Então, irmão, você tá embaçado, você não tá. Eu quero jogar, e assim, foi, pra mim, sensacional. E era até um jogo mais prático, eu não precisava trocar de disco, olha que maravilha. Já tava lá, duas aventuras, da Cle e do... e do Leon. Escolhi a cor do sangue, enfim, cara, eu achei fantástico. Só faltou tirar o load, e dava pra fazer. Eu não sei como esses caras não corrigiram a run desse jogo. Uma vez eu vi um estudo de um cara lá, esses caras que fuçam arquivos, dá pra fazer um esqueminha lá que o Nintendo 64 nem carrega o load da porta, mas isso é outra conversa. Se eu não me engano, a versão de PC também dá pra você trocar. Dá pra você cortar o load da porta. A gente sabe que é porque tem HD, enfim. Mas assim, pra mim foi fantástico esse jogo até hoje. De vez em quando eu pego, brinco um pouquinho. O Nintendo 64 tá ali, não sei se dá pra ver ali. E o cartucho, o cartucho não, o Leon Everdrive, a run que já tá carregada, que eu só aperto Start e inicio esse game aí. É muito legal, cara. O Nintendo 64 é muito top. É top demais. Eu, na época, eu tive o Play 1 e joguei também muito. Pra mim, é um dos melhores jogos que já feitos, o Resident Evil 2. Na época, sei lá, foi um negócio do outro mundo. Isso aí, pra mim, impactou mais do que o Resident Evil 1. Esse aí, pra mim, é a melhor versão até hoje disparada. E joguei muito a do Play 1 e como acompanhava a revista e tal, eu tinha amigos que tinham o Nintendo 64 e aí um belo dia também, ó, vai sair o Resident pro 64. E falaram, mas como? E uma das dúvidas era, e os filminhos, né? E as CGs? Como é que vai fazer se no Nintendo 64 não tem CG? E aí, graças a gamers também, eles já colocavam lá pré-lançamento e eles já destrinchavam como que os caras estavam fazendo. Então, eu já tinha um pouco do conhecimento na época. E, quando lançou, eu aluguei e peguei o Nintendo 64 emprestado pra testar. E, meu, eu achei muito boa a versão. E, por incrível que pareça, lá, mesmo que eu ficasse, porque na época, quem tinha o 64 tinha a guerra com o cara do Playstation, né? Lá, mas o 64 quase não tem jogo. Ah, mas os gráficos do 64 é melhor. Não, não é melhor. Os gráficos é tudo muito quadrado. Ah, mas do Playstation você não consegue ver a cara. Aí, ficava aquela briga pra ver como o gráfico era melhor. e ficava nisso, né? os gráficos do Nintendo 64 vai ser muito melhor que o do Play 1. E eu não achava muito melhor. Só que, é um jogo muito bonito. E esse é um jogo que eu não vi essa guerrinha de gráfico. E eu não vi o pessoal também reclamando que, ah, a Kitsini é mais embaçada, tem menos quadro, é mais lento que o pessoal falava na época, usava esse termo. Mas isso aí deixou todo mundo feliz também. Quem tinha 64, eu acho que aproveitou muito. e era outro jogo que não parava na locadora. Todo dia tava alugado. Aí depois, um pouquinho mais pra frente, eu tive a experiência de jogar com o cartucho de expansão. E os gráficos, pra mim, ficavam mais bonitos mesmo. Então, pra mim, valeu a pena a Capcom ter lançado isso aí. Deveria ter lançado um remake, um remake não, um remaster do 1 também, pra completar. Foi uma versão muito boa essa aí. E você, o Tiago, o que você achou disso aí? Isso daí, infelizmente, também não cheguei a jogar na época não. Porque eu não tive 64 na época, né? Mas vocês já falaram sobre o Street Fighter do Super Nintendo? Street Alpha 2. Você chegou muito atrasado aí. Você chegou muito atrasado. É, tu já ouvi a opinião do Alan, já tô cansado de saber, entendeu? Não, mas a opinião do Alan foi diferente. Você perdeu. Você perdeu, você vai assistir a gravação depois. Você vai ter que ver a reprise. eu sinto uma risada com as parecidas que você já vai falar. Passa pano. Não deu nada. Não deu nada. Lá tá passando um pano. Não, que foi bom, que não sei o quê, porque ele jogou, né? Não tem essa pra ele. Mas, pra mim também foi um baita jogo aí que conseguiram portar. Aqui, rapaz, como é que eu não joguei a fita aqui, original? Depois dos anos, cara. Você ficou enchendo a paciência da gente no grupo lá? Eu tava fazendo a paciência do grupo. Eu vou apagar esse Alan aí. Mas eu deixei, esse cara é a gente burra. Pois a opinião dele foi totalmente diferente mesmo. Uma coisa que eu queria que vazasse era a versão do Resident Zero do Nintendo 64, porque a gente sabe que aquela ruim existe. Porque tem imagem, tem vídeo, de jogo rodando. E era pra ser nesse mesmo molde que foi feito o Resident Evil 2, né? Porque o Resident Evil 2 é o maior cartucho do 64, ele e o Zelda, né? 512 megabits, você tá ligando? Isso, 512 megabits. É, e o Resident Zero ia ser a mesma coisa. É uma pena que não saiu também, que portaram pro GameCube. Se lançasse pro 3DO seria a melhor versão que tem. Pô, eu acho que no 3DO não ia passar da porta do ônibus ali, mas... É, isso que eu ia falar. 3DO não, hein? É, eu gosto da 3DO também. É logo 3DO. E se eu não me engano, gente, se eu não me engano, a Angel Studios, né, que programou esse game, acho que virou a Rockstar, não foi? Depois? Acho que é uma divisão, né? Eu li alguma coisa sobre isso também. Caros, ó, pra criação desse jogo, eu não vi um... O Elton falou que fez uma pesquisa mais apurada, eu vi um vídeo uma vez de uma hora e pouquinho sobre esse jogo. Durante o desenvolvimento desse jogo, os caras criaram mais de 15 ferramentas que nem existiam. Só pra encaixar esse jogo dentro do console, cara. É descompressor de vídeo, é compressor de áudio, cara, os caras fizeram tanta loucura pra poder encaixar esse jogo, mas eles conseguiram. Eu sei que você tá falando, é um vídeo muito bom, eu já vi também. E esse negócio que o pessoal começou a falar, é verdade, porque mesmo no Play 1, tem dois CDs ali, eu acredito que é mais por causa das CGs do que do próprio jogo em si. Porque tem muita tela igual, cenário 1, cenário A, cenário B, tanto pra um pra outro, o que muda mais é os polígonos ali, do personagem em si. Porque tem muita coisa que dá pra reusar em um jogo ou outro. Como no cartucho é mais fácil alocar os dados ali do que num CD, então eu acho que nessa parte, que é porque o povo fala muito, como é que conseguiu colocar um jogo de dois CDs no 64? Eu acho que o desafio não foi nem a parte do jogo em si, mas essa questão da cutscene e tal, e eles conseguiram colocar tudo, tem um modo mercenários aí também, né, Laura? Tem, tem tudo, tem, tá completo, tem, tá completo. Tofu, Quarto Sobrevivente, Tem, inclusive, quando você falou que você jogou no, com o cartuchinho de expansão ali, fica mais bonito, eu lembro que na época o console que eu peguei já veio com essa expansão, eu nem sabia, eu nem sabia que existia o Jupa Pack, é, não sabia, eu fui saber depois. E assim, cara, foi algo assim, bizarro, irmão. Esse game aí, acho que foi, acho que vai ser difícil encontrar um game que supere o que os caras fizeram aí na história. por tudo que a gente já falou aí. O único modo que não tem aí é o modo Extreme Battle, né, que eles não colocaram, que aí eles iam ter que colocar o Chris, colocar mais outros acentes aí no jogo. Esse modo só tem na versão DualShock do Play 1, nem na original tem também. É uma edição da DualShock. O que foi, Tiago? O que foi, Tiago? O que foi, Tiago? O que foi pra Capcom esse jogo aí, pro 64? Você acha? Ah, eu acho que sim. Então a Nintendo pagou um milhão pra fazer o porte, né, pra empresa fazer. E ele vendeu pouco mais de 500 mil unidades, né, aí eles consideraram que não foi um sucesso, não, por isso que não tiveram um nem o três. Mas deve ter se pago, né? Deve ter se pago, é. É, acredito que sim, igual o número 2, né? É, exatamente. Fica de tempo e dinheiro. Mas aí o... Não, mas pelo menos tem o jogo, né, pra gente poder jogar. A época, a época quando eles começaram, quando a Capcom começou a desenvolver o Resident Evil Zero, ela esbarrou em dois problemas, que um era o sistema que ela queria implementar, de você poder deixar qualquer item em qualquer lugar, né, a ausência dos baús. Então, isso aí tava consumindo muito no processamento do aparelho. E a outra parte também era a parte da compressão dos dados, né, porque não foi ela que desenvolveu esse jogo. Ela pagou outra empresa pra fazer. Então, aí, quando o GameCube já... ela já tinha acesso aos primeiros kits de desenvolvimento do GameCube, aí ela decidiu, por fim, migrar, né, e aí pegar aqueles três jogos iniciais que seriam exclusivos da Nintendo, no caso, né, três jogos comprados pela Nintendo, que era o Resident Evil remake, o Zero e o Resident Evil 4, mas aquela exclusividade pra inglês ver, né. Só o Resident Zero e o Resident remake que durou a exclusividade de dez anos, né, porque o Resident Evil 4, ela já deu jeito de colocar no PlayStation 2, e, enfim, PlayStation 2 já também é outra história, mas seria muito interessante ter o Resident Evil 1 aí. Eu acho que eles teriam menos dificuldade, né, porque a gente teria só a abertura final nessa parte de cutscene, né. Pé nas costas, o 64 rodaria pé nas costas o Resident Evil 1, com o gráfico ainda melhorado, eles poderiam fazer tipo remaster, tranquilamente. É um abismo o Resident Evil 1 pro 2, é porque a gente, se você for ver lado a lado, for ver tudo que foi implementado, efeito, cara, é, foi um upgrade muito grande, muito mais do 1 pro 2 do que do 2 pro 3, muito mais, na comparação. E tem algumas X-Files, né, que são exclusivas nessa versão, que fazem menção do Resident Evil 0, né. Também, se eu não me engano, tem umas roupas aí que não tem no do PlayStation. Tem uma roupa do Leo e da Claire que não tem na versão do PlayStation. Mas é comum isso, né, na época do Resident 1, o do Saturno saiu um ano depois, saiu em 97, eles colocaram dois tie-ins no final, colocou o zumbi do Esker, colocou aquele Detique, que é outro personagem, colocou roupa diferente, então a Capcom sempre fez isso. Colocou o modo Mercenários, é um modo parecido Mercenários, que não tinha no PlayStation e tal. Então é normal ter... Battle Mode, né, o nome do PlayStation? É, Battle Mode, que era aí que apareceu o zumbi do Esker. em frente aos chefes, né? Isso. E assim, só eu completando, gente, desculpa, interrompi aqui. Um ponto interessante desse jogo também é porque o PlayStation 1, como ele trabalhava melhor com polígonos, tem uma técnica que eu não lembro o nome agora, ficam pra vocês aí que são entusiastas, que o Play 1, ele usava pouca textura no jogo, vocês sabiam disso? Existe uma tecnologia que, principalmente pra personagem, não pra cenário, mas pra personagem, que era só colar a roupa por cima do polígono, já formava o personagem. Diferente do Saturno, que tudo tinha que ser texturizado. E o Nintendo 64, qualquer gráfico nele é texturizado, então a dificuldade foi maior ainda. Por isso que, falando de textura, quando você pega o Resident 1 do Saturno e do Play 1 embora da lado a lado, o do Saturno é mais feio, porque a quantidade de polígono gerada é mais baixa, só que ali tem uma complexidade um pouco maior que todo o personagem ali é texturizado. Por isso que o Chris é bombadão, se você perceber. Já o Chris do Play 1 é raquítico. Não é nada. Isso aí é uma questão da resolução do Saturno, que é mais diferente, e aí dá a impressão de que ele é mais bombado. Os polígonos do Saturno são diferentes, então o aspecto do personagem do Saturno E no Saturno, aquele efeito que tem de... é como se fosse um efeito de iluminação que tem nos personagens. No Play 1 também tem, só que no Saturno você consegue ver mais, só que ao mesmo tempo que é bonito aquilo, aquilo é mais um defeito do que um efeito prático realmente do Play 1, porque no Play 1 também tem aquela luminosidade, só que no Play 1 o número de cor é maior, então você não vê aquele negócio brilhante que você vê no Saturno, e tal, mas ficou muito interessante a versão do Saturno também. Eu acho ela feia, e o slowdown eu acho que é demorado, mas... É demorado, né? Mas é uma versão boa também, que quem não tinha Play 1 em ter Saturno, jogou Resident 1 ali, tem um amigo meu que ficava o dia inteiro, mano, internado, ele salvava o jogo duas, três vezes por dia e não cansava, tanto que ele jogou do Saturno ali. Eu joguei tambor no Saturno, porque ele gosta do tambor do Saturno, porque o cara é bombado. Uma versão que eu recomendo de Resident Evil 1 para quem não conhece é a do Nintendo DS. Nintendo DS, eu já verei várias vezes. Ela tem algumas partes ali que eles colocaram para valorizar as vantagens do aparelho, que você usa aquela parte lá da faca, que tem uns minigames que você pode usar. Dá para você cortar o load entre as portas nele, dá para cortar. E hoje, ó, uma facada de jogo, eu comprei o meu, eu acho que foi 50 conto, hoje, não é hoje, qualquer coisa é incêndio. Eu tenho japonês dele. Eu tenho japonês ali. Vai de R4 aí, que está bom. O japonês é um corvo, né, Alan? É massa. É. Eu paguei 120 reais no meio na época do Mercado Livre. Manual completo, completinho. Foi um preço bom. Então chegamos ao fim, galera, aí do Codemassa número 40. Esse vagabundo aqui chegou atrasado, esse vagabundo aqui, eu não acho. Mas, quem sabe aí no próximo programa que a gente gravar a respeito desse tema, aí a gente coloca aí alguns jogos aí que faltaram. Tem muitos jogos bons aí, inclusive, até, eu colocaria até o GTA V aí, entrei em 60 e Play 3, que não era nem para estar lá e estar rodando lá. Mais de mil anos depois, onze anos depois, a galera conhece mais GTA por causa desses aparelhos, né? GTA V em especial. Então queria agradecer aí, o Thiago chegou atrasado. Faça o jabá aí, depois você faz. Depois. O Gerson e o Alan, então vamos nos despedir aí para a gente comprar um cigarro. Vai lá, Gerson. Cigarro? É, mas é tudo drogado aqui. Rapaziada, valeu aí por terem ficado até aqui. Quem não foi inscrito, se inscreve aí no canal, vê os outros programas que a gente fez, tem muito assunto bacana aí. Alan, valeu pela participação aí, foi muito da hora. Thiago, chegou atrasado, mas valeu também pela participação. Espero que você esteja desde o início, nos próximos, para a gente falar mais de game aí. Tem mais iluminação aqui, fica a coisa linda aqui. É, arruma a lâmpada aí, por favor, que você está parecendo um noob silent aí. Só som. É nóis, rapaziada, valeu. Se despede aí, Alan. Valeu, gente. Agradecer aí por terem acompanhado o programa feito com muito carinho, sem ismos, sem ismos, é que é só opinião sincera, e a cada programa aprendendo um pouco, satisfação está com vocês, e até a próxima. Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo que está assistindo aí, dando like, ajudando o canal aí, né? E peço desculpa, em nome do Alan, porque ele deve ter falado alguma palhaçada, de se gostar, mas não é gracinha, é só um... Como é que tem problema, coitado? Um dia, quem sabe, ele deve ter... Mas isso aí, valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Ô, Thiago, e se alguém quiser encontrar você no YouTube aí, fala o nome do seu canal aí, para o pessoal se inscrever. Eu estou no games, eu estou no games, Thiago, eu estou fazendo vários vídeos aí, das minhas coisinhas que eu tenho, os mods e tudo, ainda vou testar bastante jogo que eu pretendo testar. Só alegria. Tem que trazer aquele vlog. O Thiago, eu acho que ele foi o único cara no Brasil que testou todos os jogos aí do Saru, né? Colocou a lista de compatibilidade. É, estou sabendo. E eles fez... Estou sabendo. Fez um trabalho muito bom, viu? Vocês podem aí dar uma olhada lá para quem está pegando o Saru agora. Apesar que eu acho que agora já deram uma melhorada na compatibilidade. Uma melhorada, mas tipo assim, eu testei todos os jogos na pior situação, que é a situação que estava mais desatualizada. E o bagulho praticamente rodou 85, 90% dos jogos. É muito bom, Saru. É muito bom mesmo. Thiago, tem que trazer aquele vídeo da bateria do Gamepad, viu? Do Wii U. Utilidade pública, viu? É, está no canal lá. Top. É outro vídeo que não tem lugar nenhum. Esse vídeo aí da bateria. Não tem. Nunca mais drenou a bateria do Wii U. Está perfeito, até hoje. Que erro de projeto. Utilidade pública. O cara é nintendista falando mal da Nintendo. Então é isso aí, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima, hein? Valeu. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto